Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e sejam bem-vindos à avaliação de decks do desafio do Garbo contra o Revolutionary Army. Vamos ter uma equipa de Double Kite, que vai ser a equipa mais fácil de vocês usarem, porque é simplesmente atacar uma vez e vocês passam o desafio. Vocês vão ver o porquê de eu estar a dizer isto. Antes de irmos ao gameplay, vocês têm neste momento no ecrã o painel com todas as informações que vocês precisam de saber sobre este desafio. Têm a vida dos inimigos, têm o ataque dos inimigos, o dano que os causam e os efeitos que os façam. Caso vocês queiram trocar alguma personagem que não têm aí neste vídeo, vocês podem fazer isso com as informações que estão no painel ou fazer uma equipa que vocês achem que seja melhor. E do gameplay, como vocês podem ver, temos Double Kite, temos o Legend Magellan 6+, temos o Jack que saiu com o badge do Kite, temos também a Harry Crute Alvida e temos a Marigold. Acho que é a Marigold que ela se chama. Também aqui uma personagem bastante antiga, portanto é provável que vocês a tenham ou se forem um jogador relativamente recente, não a vão ter porque estas personagens raramente saem nos regras de recruits. Vocês aqui, como podem ver, a luta toda vai ser isto. É vocês atacarem com uma personagem e o special, não é o special, a habilidade do Kite vai fazer com que vocês passem o stage, o desafio automaticamente. Aqui no Kuma, vocês vão usar o special do Magellan para ir curando a vida nos próximos stages. O que vocês vão fazer aqui é tancar os dois ataques do Kuma. O Burn não vai fazer diferença porque vocês não vão estar a atacar, portanto o Burn vai eventualmente passar sem qualquer problema. Vocês aqui, é muito importante que usem o special do Magellan, senão não vão sobreviver. O Kuma ataca todos os turnos, aqui vai retirar 10% de vida e mete também o Tauburn de 5 turnos. Quando a defesa passar, a habilidade do Kite vai derrotar o Kuma. Se vocês tiverem dificuldade a passar este stage, se não tiverem o healing de uma Magellan, vocês não vão conseguir passar este desafio. Portanto, arranjam uma personagem, se não tiverem uma Magellan, que faça quase o mesmo. Aqui no stage 3, temos a Robin e as 4 raparigas. Vão levar um Bind de 5 turnos em ambos os capitães e vão também ter Bomborbs em todas as personagens. Vocês aqui simplesmente não vão fazer nada, vão atacar uma vez e o Kaido vai tratar do resto. Eu aqui decidi tirar as Bomborbs daquelas personagens porque é sempre melhor. E aqui usem também sempre as Mythores que vocês tiverem porque a vida é sempre bem-vinda. No stage 4, temos então o Ivankov e o Inazuma. Este é o outro stage que vocês só vão precisar da habilidade do Kaido, como vocês vão poder ver. Se vocês, por acaso, por alguma razão, não conseguirem matar os dois, o Ivankov tem que ser morto em 2 turnos e o Inazuma tem que ser morto também em 2 turnos. Porque se não, vão levar debuffs que provavelmente vão fazer com que vocês percam o desafio. Aqui no stage 5, vamos ter o Moraway e a Bella Betty. O Moraway vai ter 5 milhões de vida mais 5 milhões de escudo e a Bella Betty vai ter 1 milhão de vida. Aqui o Moraway vai passar de strength para int e vai fazer com que vocês sejam obrigados a atacar o Moraway. Aqui vocês vão querer atacar o Moraway com ataques normais para reduzir o escudo de vida dele, ok? Porque a habilidade do Kaido não é suficiente para derrotar o escudo. Portanto, se vocês mandarem o escudo metade abaixo, vai ser muito mais fácil derrotar este desafio. A Bella Betty vai com uma habilidade é derrotada com uma habilidade, o Moraway é derrotado a seguir. E como vocês podem ver, é relativamente fácil, eu não preciso de fazer nada de mais. No stage 6, temos então o Karasu e o Windberg, ambos em 2 turnos. O Karasu aqui está em 3 turnos, mas pode estar a 2. E o que vocês vão fazer aqui é derrotar os inimigos com a habilidade do Kaido, basicamente. Vocês aqui vão levar a Bind durante 5 turnos não há direito, Block Corpse e vão usar a Alva Ida para tirar esse Bind e para derrotar os 2 inimigos. Eu aqui fiz um erro, devia ter tirado as Block Corpse todos, não tirei porque eu fiz confusão e a Marigold não tira as Block Corpse, é a irmã que tira. E eu pensava que era ela, vocês aqui deviam atacar com todos para aqui depois nesse stage terem full matching slots em todas as personagens. Aqui no último stage temos a Sabe e a Koala, eu disse a Sabe e a Koala outra vez, o Sabe e a Koala, eu queria dizer. E vocês aqui basicamente vão usar o resto dos Specials. O Sabe vai tirar a habilidade do Kaido, vocês têm que simplesmente usar o Special novamente para ter a habilidade de volta e para também ter aquele 20% de vida retirado. Vocês viram aí que a outra personagem retirou a Affinity para Dex, se vocês tiverem a usar esta variante de Dex contra este desafio, vocês não vão ter o problema de Affinity Type, ok? Portanto, não vão ter metade do dano, vão atacar com dano neutro, como vocês podem ver, está a branco, o que facilita imenso as coisas. Vocês aqui podem atacar 5 vezes, não vão morrer, não é necessário, como vocês podem ver, não vão derrotar o Sabe com ataques normais. Vocês precisam do Special do Kaido e precisam também do Special do Magellan para derrotar. O Sabe Koala quando revive 500 mil de vida e vocês já sabem. Espero que tenham gostado, gostem do vídeo, se ainda não fizeram, subscrevam ao canal, se também não fizeram para mais conteúdos de One Piece ou de Cozinha em Português e eu vejo-vos no próximo vídeo.